Bora voltar a falar com o Iago Almeida, continuando falando do Bloco do Urso, o carnaval em Santa Rita do Sapucaí, de rua também, porque um dos atrativos é a casa do TED, né, Iago Almeida? É pra quem pensa que o carnaval ali em Santa Rita do Sapucaí é apenas o carnaval de rua, o Bloco do Urso, está muito enganado. Tem gente que fica 24 horas na folia, viu, Maxon? Isso porque as repúblicas espalhadas lá pela cidade ficam lotadas e fazem ainda mais festa para os foliões, com shows, open bar, piscina, grandes estruturas e muito agito. Quem está aqui comigo hoje vai falar sobre este assunto é o sócio da casa do TED, João Rubens Costa. A casa do TED é uma das mais procuradas, uma não, a mais procurada lá de Santa Rita do Sapucaí pelos turistas, mas também por gente aqui da região, pessoas mesmo de Santa Rita que às vezes vão pra lá pra poder curtir. Fala pra gente um pouco da casa do TED, dessa folia que vocês fazem lá. Boa noite, pessoal. Então, cara, a casa do TED, né, a gente começou há um tempo atrás no Bloco do Urso, como um grupo de amigos, pra poder receber o pessoal de fora. Começamos recebendo ali gente do Brasil inteiro, mais ou menos umas 90 pessoas, e hoje o TED acaba recebendo ali por volta de uns 600, 700 hóspedes que vêm do Brasil todo, né? Então a gente cria toda uma estrutura pra eles não se preocuparem com nada dentro do Bloco. É isso que eu ia falar, porque o TED tem pacotes aí que já leva a pessoa também pro Urso, quem quiser ir, já dá alimentação, transporte, tudo. Tudo. A gente constrói quase como se fosse uma vila mesmo, e nessa vila, além dele ter várias opções de hospedagem, que vão mais de cinco opções, desde hotel, república, hostels, o cara, a gente oferece pra ele um open bar, desde a parte da manhã até a hora do Bloco do Urso, e o mais importante, pessoas do Brasil inteiro, pra que ele possa construir amizades e relacionamentos lá dentro. A festa lá já começa cedo. Eu tô sabendo que tem gente que chega às vezes do Urso lá e já emenda a festa aí 24 horas. Conta pra gente mais sobre esse horário, como é que funcionam as festas. Legal. A Casa do TED, sendo esse complemento da experiência do Bloco do Urso, a gente acredita muito que hoje a galera quer viver uma parada 24 horas. E é isso que a gente quer oferecer. Então, assim, desde o momento que a pessoa tá saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários outros estados, a gente já oferece um ano pra eles saírem desses locais, eles vêm pra cá, e na sexta-feira a gente já tem uma festa de recepção pra essa galera, sempre envolvendo várias bandas e tudo mais. E durante todos os dias, a gente oferece festa desde as nove da manhã, onde o open bar já começa, e vai até umas seis da noite, onde a gente já fala pra galera, pessoal, vambora, senão eles nem começam a se arrumar pro Bloco, né? E se, né, quem quiser e quem tiver interesse, depois que o Bloco acaba ainda, a gente ainda cria um lounge, que a gente chama carinhosamente, né, do lounge do after, onde eles podem ainda continuar tomando cerveja, continuar conversando e tudo mais. Como é pra vocês verem toda essa experiência, o pessoal trocando experiências, gente de todos os estados que vêm aqui pro carnaval, como é pra vocês verem que tudo tá dando certo e cada ano é mais novidade lá na Casa do TED? Cara, então, esse ano a gente, né, a gente já chegou a receber mais de mil pessoas por dia ali, como você falou, não só pessoas do Brasil, mas a galera da própria região já tá entendendo que o carnaval, ele pode ser maior, assim, ele pode ser mais duradouro, a gente aproveitar esses cinco dias, realmente, de folia. E o mais legal que a gente consegue perceber dentro desse ambiente são as amizades que se constroem. Então, dentro da Casa do TED, a gente tem vários casos de pessoas que se casaram, que se conheceram lá dentro, pessoas que viraram amigas, que são de estados diferentes e hoje viajam, por exemplo, o Brasil todo pra outras festas, depois que eles criaram novos grupos de amizade ali dentro da Casa do TED. Então, eu acho que, assim, independente de tudo, eu vejo que esse é um valor que a galera, né, adora e é apaixonada e por isso que muitas vezes volta cinco, seis vezes pra Casa do TED. Passa, então, pro pessoal os valores, como que a pessoa adquire o ingresso, aonde ela encontra mais informações? Legal. O pessoal que tiver interesse pode estar entrando no site mesmo, na casa-do-tede.com.br ou no nosso próprio Instagram, que é casa-do-tede.oficial e lá vocês vão conseguir ver todas as opções. A gente tem muitas opções de pacotes, justamente por causa da quantidade de hospedagem que a gente tem, né, o que a pessoa pode escolher, dependendo do que ele tem interesse. Então, dentro dessas duas redes, do site ou do Instagram, ele pode estar assistindo mais informações. É importante lembrar pro pessoal que não é só uma casa, são vários casos, o TED engloba várias casas, então, por isso que são vários pacotes, vários valores. Exatamente, assim, começou como uma casa, né, quando eram 90 pessoas. Hoje a gente tá falando de um conglomerado que hoje a gente chama carinhosamente de vila, onde você literalmente pode pegar teu Havaian na 9 horas da manhã e ir pra festa andando 10 passos e por aí vai. Então, assim, são muitos mais hospedagens que você pode escolher, muito mais opções e viver toda essa experiência ali dentro de todo um complexo pra que você não se preocupe com nada. Segurança, lá tem alimentação, lá tem bebida, lá tem gente bonita e tudo mais. Deixei um convite, então, pra quem ainda não adquiriu o Carnaval, que ainda não sabe onde vai ficar, pro pessoal ir conhecer o TED. Perfeito, é. Pessoal, então, assim, se vocês ainda não conhecem a Casa do TED, se vocês têm interesse de viver uma experiência marcante de Carnaval que envolva não só festa, mas conhecer gente legal, sabe, fazer novas amizades, fazer novos amores de Carnaval, por que não? Eu acho que a experiência da Casa do TED mais o Bloco do Urso garanto pra vocês que é um dos melhores Carnaval do Brasil. Então, fica o convite pra todo mundo vir pra cá e poder conhecer essa experiência que a gente constrói com tanto carinho em todos os anos. Obrigado, João. É isso, Max. A gente vai continuar acompanhando aí a preparação para o Carnaval de Santa Rita do Sapucaí. E mais detalhes a gente traz no terrasomandu.com.br. no terrasomandu.com.br